Nenhum lance dos jogos, eu quero já aproveitar e agradecer, olha lá, olha lá. Olha a chegada! Capa! Gol! Do Marreco! Capa! Ele é artilheiro, ele é goleador! Saiu jogando errado o pós, que presentaço, hein? Tá longe do Natal ainda, galera? Depois brilhou na Portuguesa, Grêmio, Vasco e com certeza teria sido... É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Gol! Dene! Boa, Dene! Desencantou! No duelo particular dele com o Melão, ele encarou a marcação, trouxe pro pé direito, soltou a bomba! Cobrança de escanteio, bala no segundo pau, Dene! Gol! Do Foz, Cataratas! Dene! Recebeu no segundo pau, limpou com o pé direito, fez um chute pro fundo do gol! Foz, Cataratas tá feliz, tá contente que o Dene ficou, que o Dene voltou? Bola rolada, pintou o cruzamento! Pênalti para o Marreco! Toque de mão na bola dentro da área, você vê, cruzamento no canhoto! E realmente coloca a mão na bola, no carrinho ali, o Trentin! Pênalti pra equipe do Marreco, Sandrinho! Sim, o João Paulo entrou pra pegar o pênalti, vamos ver! Capa na bola, ele contra o João Paulo, o Capa pode fazer o segundo! João Paulo entrou pra defender o pênalti, vai pegar João Paulo, vem Capa na cobrança! Gol! Do Marreco! Empata o jogo a equipe de Francisco Beltrão, o Capa batendo o pênalti! Ele contra o João Paulo, foi muito bem na cobrança! Vive grande, faz o Capa! De novo pra você, bola no cantinho! Dois e trinta pra terminar! Sacou um! Se defende ali atrás da equipe do Marreco, olha o chute! Gol! Do Foz, Cataratas! Neto! O Foz colocou o goleiro Linha e foi premiado com gol! Neto! Soltou o pé esquerdo, uma bomba na bola! Três pra equipe do Foz! Dois para o Marreco! Mais uma vez o Foz na frente! É a ousadia! É a equipe do Foz indo pra frente, colocando o goleiro Linha! Medina! Cruz! iami!